Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existisse, iria te vendar Na forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima me arrependo Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Se você não existisse, iria te vendar Na minha história Glória Glória Amém.